Boa tarde pra você Barreto, boa tarde a todos. Corinthians continua fazendo a sua preparação pro jogo de sábado, 4h30 da tarde contra o Internacional. A gente tá aqui do lado de fora ainda do CT, não foi nem aberto, os jogadores também ainda não estão no gramado. Deve começar agora há pouco, por volta das 3h30 deve ser iniciado o treino, que o Tite deve mostrar mais ou menos a equipe que deve entrar em campo contra o Internacional. A principal dúvida fica no ataque. No jogo contra o Joinville jogou o Romero, jogou o Paraguai e o Romero, mas o Tite não gostou muito da atuação dele na partida, mesmo com a vitória do Corinthians. Existe a possibilidade que ele comece o jogo contra o Inter com o Wagner Love, mas também não é garantido. Também existe uma outra possibilidade, Barreto, do Emerson, Emerson, o Sheik, jogar essa partida. E aí seria, de certa forma, a despedida do Sheik, uma homenagem do time também. Já que o jogo será lá na Arena Corinthians, o Sheik que ainda não confirmou, mas tá praticamente certo com o Flamengo. Então, esse jogo seria o último dele. O Tite não confirmou que o Emerson joga, nem que ele será titular. Mas existe essa possibilidade, sim, até o empresário do Emerson falou a respeito disso. Outras informações, Barreto, a respeito de contratações no Corinthians. O time vive essa crise financeira, não está sendo fácil pro Corinthians achar jogadores, até por causa do dinheiro, né? Sempre tem esse empecilho. Mas a gente trouxe há dois dias a informação que o Corinthians tá de olho no Telgo Thierres, né? O atacante do River Plate, que está agora com a seleção colombiana pra disputa da Copa América. Além do Telgo Thierres, tem um outro jogador que o Corinthians tem interesse também no River Plate, que é o Carlos Sanches, um volante, meio armador, que também interessa ao Corinthians. Os dois problemas, né? Nos dois casos, dinheiro e também o River ainda continuando na disputa da Libertadores. É claro, não vai querer se livrar desses dois jogadores antes de jogar contra o Guarani do Paraguai. Essas informações do Corinthians, a gente fica aqui no aguardo do início do treino. Barreto? Obrigado.